No quadro, se vê no quadro, seu clique. Olha só que fofura o Antony de Pilões, ele é todo esperto. A Xilene mandou essa foto com suas filhas Maria Eloísa e Maria Gabriela com a nossa Magali em Pedras de Fogo. Eloá tem dois anos e está sempre ligadinho com você. Olha só como ela tá linda! Estilosa toda, Jaqueline mandou essa foto da netinha Brenda Eloá de cinco aninhos. A pequena Evelyn mora em Bahia. Ela é super inteligente e é a alegria da família. Dambiana de Mangabeira mandou a foto da neta Evelyn. Olha só a animação! E pra fechar o clique de hoje, será com Ravi de Marcos Moura de oito meses. Dando um show de simpatia! E agora a gente vai pra um rápido intervalinho no próximo...